Nesse tema, nesse assunto, a gente separou pra vocês, mano, rimas As melhores rimas após a quarentena Pra só saber que tem novidade aí, entendeu? As batalhas voltando com o máximo cuidado, tudo mascarado e meio sem querer chegado E aí as batalhas estão voltando e a gente separou pra vocês um conteúdo pós-quarentena Então pra você que gosta de batalha, tá no lugar certo Quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário E a gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo Então não perde, cola com nós Então junto e bora... Cê tá ligado que isso é atividade, todos meus amigos vai passar nessa batalha Todo mundo odeia o Cristo Estevam de parceragem Só pra você entender por isso que agora eu falo Antigamente cê sabe que era o suluzão E hoje em dia você vai valer todas as pernas E eu que vou ter que voltar com a traca do cuzão Todos os MC vão passar nessa batalha Não vão passar batido nem rimando na batida Todos vocês três vão passar pela batalha Vão passar pela plateia em direção à saída, fechou? 3, 2, 1 Rima pra um, rima pra dois E cê quiser também rima pra três Ou se não quiser ir lá pra saída Se esconde embaixo a mesa do DJ Só uma pergunta que agora eu te faço E você vai ter que entender se eu proceder Cê acha que os meus manos vão se esconder Tipo de tretinha no caso porque é você Acho que não, sabe por quê? Porque com certeza esse é o desapego Olha para a cara do Kiko Chama a dona Florinda Porque eu tô vendo esse menino até com medo Ei Tá ligado? Vou te falar uma fita Sinceramente cê vai se fuder Seu barriga veio cobrar o aluguel Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer Tá ligado? Felipe Boladão No caso eu posso parecer o Kiko Mas não sou o Chaves e Ando Chavão Cê acha que você é Ando Chavão? Com certeza é eu que te proponho Eu nunca tive o seu barriga na minha vida Mas hoje cê vai tomar uma barrigada do Yoyo Pega a visão Ai cuzão Hoje você se fudeu Achou que ia ganhar essa batalha do Zulu? Sinceramente acho que tu perdeu Barrigada tá ligado meu truta Mas sinceramente você toma um pau Esse jogo Nenê King of the Fight Vem de barrigada que eu sou o Rugal Você não enonha o filho Você é o seu barriga Não esqueça Você não vai dar barrigada Você vai tomar bolada na cabeça Palmas família Sorta a mão Sorta a mão Eu ouço a ilusão Faz o tempo deu que eu sou o Hotball do ES É, sete anos de azar Mas sei que nada é à toa Acredito muito em Deus O mundo gira O tempo voa Sete anos de azar Ô meu truta Sinceramente sua rima é boba Eu aguento as sete vaca magra Que depois eu sei que vem as vaca gorda É que o tempo voa Esse cara fala pra caralho Que a rima é boa Mas eu caso sem enterro É, você tá pronto para vaca gorda Mas primeiro se contenta em ser um bezerro Isso é que é verdade, fi É, eu entendi por isso que é o Patek Ele não tá de Falex É o tempo voa Hoje eu vou roubar o seu Rolex Não sou bezerro, eu sou bezerra Hoje você sai embaixo do pé Te apresento bezerra da Silva Malandro é malandro Mané é mané Ô, 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 ô , ô, 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 ô away Tá ligado? Tá ligado? Bate depois Se eu te chamo de feio Não pela aparência Sinceramente pela atitude Ele falou don't define essência Pra mim a sua idéia é babaca Se eu faço um disco, eu capricho na letra, capricho no beat, capricho na capa Capricho na capa, tá ligado por isso, mantém a cultura Se é capricho na capa, mas nunca vai ser na cultura Ele falou que eu sou feio, tá ligado por isso, eu vou adiante Claro que eu sou feio, não é bonito, um pitbull com raiva contente, cheio de sangue Varazima, aí, ele só responde aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio, isso é engraçado que eu fiz varazima Ele se apegou no xingamento de feio, acho que cê tem problema de autoestima Mas tá ligado parceiro, a questão de feio já te expliquei que é na rima Pra mim feio não define, mas sinceramente é porque você deixa feio todo o clima Na moral, esse cara já que é bom, ele se incomoda Realmente cê quer falar que eu sou feio, você é famoso, continua espancando a moda Ei, bagulho é doido, ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro, não é coiote, com a bochecha é estilo budogue Só rima decorada, ele decora essa rima em casa Tá ligado que nós faz a rima, nós chega no verso e a rima é em praça Ele falou de espancar a moda, sinceramente você deu uma goela Espancar a moda, vergonha pra mídia, mas é orgulho pra favela Ei, é orgulho pra favela Bota a mão na consciência, o bagulho é muito louco Tá ligado, eu tenho a diferença É que eu amo essa cultura, acomodei a ditadura, a vida é dura E você sabe, eu tenho rima ali na base Sabe que tem momento que ela não cabe Mandacaru, mandaru, Dudu Que pena, mano, hoje você rala já que Vem mandar rima ruim, eu vim pra mandar porrada na sua cara Eu não perco nada, pô É o Mandacaru, eu vou mandar descer chuva Porque eu sou tupã, nesse lá Eu acho que você não vai nadar Eu posso escutar ou discutir Cê tá em outro estado, eu vou aí incluir Mas que pena que eu sou uma bomba relógio E tudo que eu faço é destruir Destruir, exatamente o que eu tô aqui Você quer falar que eu sou tupã Faço um verso até se entupir Será que percebeu esse meu free? Acho que você não é um MC Pois Mandaca tá destruindo o seu mundo inteiro Aprisionado igualzinho um ferri Como é que eu venho? Mas o que venho? Isso é desenho, isso é desenho Não, isso é um mais do mais do que esse engenho Até porque você tem que entender Que Mandaca tá aqui Falei que engenho com forma engenhosa Definita raio, engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí Não ligo pra nada Eu montei a banda do Kiss E olha aqui no começo Mãe, eu tinha só pra uma guitarra Hein? Cê não se lembra disso Olha que absurdo Você é tupi, nós rasga no dente Porque o Islã daqui é botocudo Não, não vem falar de guitarra Porque agora eu controlo Mandacaru é Slash Espírito Santo Domine o solo Cê percebeu? No caso você não passará Pois Mandaca é Jimmy Hendrick No beat é Kendrick Lamar Yeah, mas eu posso te explicar Você é Kendrick Lamar Não quero escutar Porque aqui é favela Quando sou tocado no poesia acústica Hein? Cê não entende, pô? Que é outro pick, meu pro? Vai pra cultura de branco Pra Europa Nós não escutamos rock'n'roll Não, nunca gostei de acústica Prefiro ir muito mais harmônica No caravão, no 50 Eu tenho de 150 comigo Já que você falou que tá fora da sua casa Juntar mais três no seu ponte Pode convidar os amigos O mano falou que eu não subo o morro Mas não pode crer Que eu vou te matar Olha o Dudu falando Que eu não subo o morro Eu já tô no morro Tu que tem que subir pra me encontrar Porra! Vem devagar que o bagulho é meu No dano da revolta É por isso que tu vai perder pra mim Tu é bom de argumento E é fraco de bater volta Mas aê É por isso que nesse argumento Eu vou te esbancar esse otário Subiu o morro pra se contar Tá parecendo o playboy Quando o paciente tá publicitário Ah! Eu desci o morro pra encontrar Mas eu fiz tudo pelo esse microfone Eu desci o morro E eu tenho moral hoje pra subir lá Por isso a favela inteira conhece meu nome O Dudu tá querendo Ah! 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 Vem, vem cá pra te explicar Ei! O Dudu tá querendo Me chama de playboy Calma aí meu mano Que minha rinda é minha mais bela Eu não sou o Kralke Eu vim do mesmo lugar que você E hoje tu apanha pro negão lá da favela Porra! Ele tá falando muita coisa Mas tu falou pouco Mano você rimou bem Mas foi muito truque Ganhou do Mandacaru E eu vim ficar Então melhor você descer do palco E chamar o Jayaloo Tá sem entender que eu honro aqui meu pulmão Mas cê até falou que cê não tinha coração Até cê pagou de pai Eu entendi aqui, irmão Mas tá tudo bem A fé de Daniel tá aqui Eu tô na cova com os leões Mas nenhum pode me atingir Demorou Só que esse que é o problema Sem maldade você fica aqui nesse dilema A meta não é te atingir É acabar com o sistema Vermes e leões E vem no mesmo ecossistema Mas eu vim da selva de pedra Cê tem que respeitar Porque nessa selva eu sou o leão de Judá Parceiro ao pique-prolena dos macacos César em missão de paz Gorila saiu da jaula e libertou seus animais Eu vi vários entregar o pé e se ferrar na periferia Onde o leão de Judá vira hiena de Judá-aria Tá entendendo, fruta? Isso tu cria Até porque nós te faz o papo periferia Olha só que eu mando na concentração Pra cê entender Olha só que essa é minha missão Eu vou rir igual hiena Derramo meu suor Até porque quem ri por último Sempre vai rir melhor Cê tava rimando ali com a Ravena Cê veio com o papo até de predador Só que isso aqui é a cauteia de lobo E se você não entendeu a ideia E o macho alfa é quem fica Vai protegendo todo o restante da alcatéia 3, 2, 1, 5 Sinceramente, o macho alfa Só que agora você vai perder Vai embora, animal da minha frente Na sua cauteia O macho alfa não é você Calma parceiro, agora você que tá emocionado O feitiço virou contra o feiticeiro Nã aprendeu a contar Demorou, só faltou você entregar uma rima E você consegue fazer a favor Por isso que cê tá perdendo E agora eu tô te batendo, tô espancando o salvador Sério mesmo que cê quer pagar de macho alfa Você tá roncando, mas cê tá de brincadeira Macho alfa que fica atrás assistindo Ou é o que bate de frente e derruba a matilha inteira Tá ligado, meu parço? Derruba a matilha inteira Isso que eu falo perante ao povo Vou derrubar a matilha inteira E aí vou começar com o filhote mais novo Não é a melhor, mas é superação Não é superação, sou o exemplo disso Eu superei pra caralho Pode mandar a Avena de novo Porque ela me deu mais trabalho Esse aqui é o ômega, é o alfa Eu não sei o que é, mas última vez que pisou na S Ficou embaixo da sola do pé Cê tá ligado, meu truta? Vai, ó Da última vez é sola do pé Só que esse cara aqui fala demais Hoje eu tô pra conquista a galáxia É o retorno do Jedi Sinceramente, cê não entende Cê tá ligado, tá dando trabalho Você só quer like, se quer ser trabalho Vai pedir pro seu empresário Meu empresário tá me dando trabalho Eu fiz mais que meu nome Ele disse a revolta dos Jedi Tá mais pra vingança dos clones Então... É a revolta dos clones Agora ele pede, não entende Cê neurose, meu mano Tá ligado que eu não me assemelho Eu já vi pé de cabelo feio Mas isso aí não é um pé É o joelho Olha só como é que eu falo Mano, na verdade é que você é um baba-ovo Falou que ia começar amassando Amassado é sua cara E hoje eu vim aqui pra amassar de novo Ó Como é que eu falo Mano, ó que certo o meu semelho Agora esse cara aqui chegou na batalha E tá aqui falando do meu cabelo Só que bonapatiá aqui na batalha É o cria que sempre representa aqui no rap Você tá falando do meu cabelo Ele tá oriçado Te apresento o saia de que é black Ó Como eu tô fazendo Mano, na verdade é que você é freguês Ah, o boneco é clichê Só que essas rimas que você mandou Eu já ouvi mais de dez vezes E eu dar a cara pra dentro Eu também já ouvi Você quer falar o quê? Era pro MC rimar Botou o piolho pra rima pra você Você falou que minha cara é pra dentro Que você veio amassar Mas você tá ferrado Você veio amassar minha cara Se fudeu, tu chegou atrasado Eu cheguei atrasado Mano, no beat é certo que você é estroto Mano, a parte não é piolho, não é carrapado Porque quando você rima Você suga a ideia do soto Ó Como é que eu tô falando Mano, na verdade é certo que eu tô tranquilão Tu quer carrapado, então caça o cachorro Porque esse é seu trampo, a famosa sugação Vou te falar, meu mano Agora eu vou fundar o seu navio Você é piolho Vai pela cabeça dos outros Tá sendo carregado pelo trio Deixa eu te falar, meu mano Sabe que aqui na rima, mano, não açoite É melhor você rimar Porque senão esse vai ser primeiro Três por um da noite Ah, cala sua boca, mano Na verdade é sério que eu falo Que eu animo a plateia Minha mãe falando Vai na cabeça dos outros Sempre confia na mente E na sua própria ideia Ah Como eu tô fazendo Mano, na verdade é certo que eu tô tranquilão Até porque você achou que ia me amassar Só que agora você tomou Bota a revelação Sua mãe falou pra você não ir pela cabeça dos outros Meu mano Só que aqui você tá fudido Ela deve ter falado mesmo Mas pela sua cara Pelo visto que tu não tava ouvindo Eu vou ficar aqui tranquilo Meu mano Agora deixa aqui no proceder Minha mãe falou Não sei o que, não sei o que Então manda tua mãe Vem aqui rima por você Mano, na verdade Quero que eu fale Que esse aqui é o free Mano, na verdade minha mãe tá rimando aqui Eu tô no lugar dela E eu me pra te corrigir Ah Como é que eu tô falando Mano, na verdade Sendo que você tá fudido Acho que ia vencer na batalha Só que trombou o Bonaparte Esse foi o teu castigo Palmas pra essa batalha Mano, na verdade É certo que agora o Bonaparte te oprime O Jair da Bahia Só que o Japa também É um melhor baiano Meu parceiro tá no time Ah Como eu tô fazendo Mano, na verdade É sério que eu vou além É esse branco aqui Querendo representar o rap Aqui a gente acha O Sonser do Eminem Ah, cala a boca Eu sou muito mais O Apolo e você não emprasa O Japa tá no meu trio Pega no colo Japa tá casa Ei Você tá ligado, mano Você é um escroto Em cima dessa batida Mano Você só fica aqui Falando da minha vida Ah, você só manda Rima clichê Ao meu parceiro Na verdade Esse aqui é o papel Eu não vou pegar o Japa no colo Sabe o que eu vou pegar no colo É aquele troféu Ah Como é que eu falo Mano, na verdade É sério que é orgulhoso Que eu vou voltar pra casa Porque hoje eu vou dar uma surra E vou levar os três famosos Não vai levar os três famosos Sabe que conteúdo eu boto Pode pegar no colo Eu deixo você bater uma foto É Você tá ligado, mano? Eu sou um europeão Sabe que eu faço improvisação Pode bater uma foto Mas esse troféu do Kant É o campeão Ah, essa aqui é a era do celular Meu amigo Na verdade é que eu tô desenvolvendo Pra que eu vou querer tirar foto Tá tudo registrado Mais de mil cabeças vendo Olha aí Como é que eu falo Mano, na verdade É que você é arrombado É porque eu saí da favela E hoje eu tô cantando Aqui nesse palco lotado Ei Cala a boca Faça uma rima Antes que eu te remove Era mil cabeças vendo Arranquei a sua 999 Ah S tá na casa, porra Mas tá tranquilo Vamos aqui pra nossa lista dos salves Porque não dá, velho É tanto tempo sem batalhar Que tem MC que quando volta até treme Mas eu não vou falar nada disso É melhor mandar o salve primeiro pro LM Satisfação Você tá ligado Nós estamos aqui de quarentena O presidente tá meio lá, meio cá Me lembro um pouco daquela época do Fora Temer Por isso que depois do LM O salve vai ser direto pro MG Gamer Satisfação, meu mano Tamo junto aí em todos os encantos Agora pra você não ficar nos prantos O salve depois é pro Patrick Santos Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação até a próxima